Ô Lia, bota tudo aí do bom e do melhor, que o caro passa bem hoje. Não me economiza, não, Lia. Teve direito assim, sim, homem. Traz pra mim uma cervejinha assim, bem geladinha, essa coisa. Você sabe que isso é caro. Ô, caro. Ô, filhinho, filhinho, ele falou que é caro. O que que tem isso aí? Ô, o caro passa bem hoje, ué. Daí você é pedra, né, você é cadeira. Ô, pena que eu quero comer. Você não tá satisfeito de estar comendo bem, não? Eu tô. Eu tô com pena com os outros que não pode comer, né? Ô, tu tem. Ô, chama ele, filhinho. Vem quem quiser, vem quem quiser. Então, posso chamar? Ô, caro. Ê, pessoal. Ê, pessoal. Vocês estão servidos a comer com a gente? Ô, seu filho. Oi, 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 bom. Onde é que tu vai? Só me dá uma caroza aí? Depende. Onde é você que é? É, pro lado do seu povo. Se eu me leva ou não leva, pastor? Você não é aquele violeiro que andou morando lá no sítio? É, eu andei. Tô querendo andar de novo. Aquilo é que é crime, pastor. Eu não me acostumo aqui não. Me leva, por favor. Bom, se assim monta. Tá, segura aí, por favor. É lá onde que eu vou botar, ó. Daqui não dá nem pra ver. É, se eu for buscar meu cavalo. Que de cavalo? De cavalo demora. Você quer ir pro lado? É melhor você dizer assim. Tim, lim, pim, pim. Vamos lá? Um, dois, três e... Tim, lim, pim, pim. O meu bebeiro! O bebê e o roubarão dos chocos! Olha lá! Olha só o patinho que linda! Olha ali a vovó. E olha a vovó com rouca. Rapaz! Essa volta é muito alta. Daqui nem 10 tiros de emendares conseguem alcançar metade do caminho até ele. Temos que esperar que ele faça. Olha, enquanto isso, o senhor dá ali uma provinha com a avó que ela deve estar morrendo de medo. Medo de quê? Medo de tudo. Ela tem medo até de barata. É a primeira vez que ela vem numa aventura com a gente, sabe? Mas nós erramos de terra e ela não pode nem pensar que sentou no dedo de um passarão daquele, pode? Oi, quem não comeu ainda? E quem que não bebeu? Vai comendo e bebendo e deixa com a gente. Oi, Lias. Essa aí, ó. Ué, por que essa cara amarrada? Eu quero saber se vocês pagam depois. Pagar? Olha aí, Zé Carneiro. Você não tem nada com isso, Lias. Deixa com nós e não se mete nisso não, tá? Quem quiser arrepender, arrepete. Vamos lá, vamos lá. Pronto, chegamos. Obrigado, moço. O senhor não sabe a vontade que o senhor me fez. Quando precisar de qualquer coisa, já sabe, né? Eu vou precisar, sim. Já começou a exploração. Não, não é exploração, não. É só você me fazer o favor de perguntar, Nastácia, se já tem notícias. Notícias de quem? Oi, Seu Zé Bento. Oi, Nastácia. Estava falando em você. E dona Benta? Não amena, Seu Zé Bento. O que que aconteceu com dona Benta? Muito obrigada por ter vindo em nosso socorro, senhor Barão de Munchal, Zé. Uma honra minha, senhora. Eu sou mais morta do que viva de medo daquele monstro. Imagina, senhor Barão, que eu estive sentada como uma pata-choca no dedo dele. Eu sei, muito lamentável, mas não se preocupe, senhora, que eu estou para defendê-la. Ah, ficarei muito grata, senhor Barão. O André-Sebira já dei ordem aos meus criados para que venham buscá-la na minha caleta. Vovó, o que é Calessa? Calessa é uma espécie de carruagem. Quem é essa menina? É a minha netinha. É uma danadinha. Não tem medo de nada. E está achando uma graça enorme nessa pobre vovó metrosa. Eu também não tenho medo de nada, senhor Barão. Oh, se não me engano, esse é tão boneca falante que já está famosa no reino das fadas. Não? Sim. Não há princesa que não goste das suas histórias. Você já está muito famosa, sabe? Viu só, viu só, que é que falou que ele é mentiroso. Obrigado. 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 Troque. Troque. Nha coque. Então vamos lá, né, querido? É. Oh, troque. 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 Nha coque. Vamos à mesma conta! Ô, vinte! Você não viu isso aqui, não? Troque! 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 Né, pô? Senhora, me desculpe, mas os piados não espirraram de vida e não fizeram comida. Não tenho certeza, senhor varão, que eu trouxe meu parnel. O senhor já fez uma coxinha que trabalhou. Coxinha? Uma coxinha de galinha, que está ótima! Eu mesma sou! O senhor me desculpe, mas eu sou como carne de animais ferrosa. Ah, pode, pode um pouquinho. Está ótima! Olha, era o franguinho mais valente do nosso terreiro. Está ferrosa! Parece um sonho. Uma pobre poixada que nem eu, que nunca saiu da toca. Aqui, no Cicatelo, com o mais famoso varão do mundo. Aqui mesmo, com tanto gosto, uma galinha que eu mei morreu. Aqui, a Natácia ia morrer de novo. Ó aqui, você resolve onde ficar. Ou você fica morando aqui no sítio, ou fica morando com o Chubanabé, ou fica morando lá com o sul. Você fica nesse baile que me dá até uma agonia? Esse é homem pra gostar de andar. É que eu sou andejo mesmo na casa. Eu mudo aqui pra lá, de lá pra cá, conforme as minhas covinhas. Agora mesmo, tu querendo ficar, é aqui. É, tá bom. Então fica. Mas assim que o Zé Carneiro e o Cirino chegar, você junta com eles tomar de procurar a sinhá e as crianças. Então já não fica. Não fica. Quer dizer, quer dizer, não, não fico esperando por eles. Eu vou sozinho procurado na venta. Entende. Oi, Tuco. Oi, é bem, oi. Você não olhou. Ó, ó. Troque. 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 Eu olhei bem. Você também olhou. Agora apaga. Tuco, você não olhou bem. Olha aqui. Troque. 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 Iñaco. São cinquenta conto. Bruno. É. Ó, não sei, né? Então deixa eu rodar. Ai, ai, ai. É. Troque. 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 Iñaco. São cinquenta conto. Ô, Turco, arrefeita o chapéu ou não é aquilo? Troque. 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 Iñaco. Calma essa brincadeira. Você comeu. Todo mundo comeu. Acabou o estoque. Agora apaga. Ó, querido. É. É. São cinquenta conto, né? É. Liga não, Zé Carneiro. O Ilia não entende nada de mágica. Ai, eu não entendo de mágica não, querido. A nós que não entende de malas artes, sabe? Mas eu pego aquele que gravaram, querido. Ai, moço. Ô, querido. Ô, faz assim com ele, ó. Olha, querido. Ai, eu não vou. O que é, Maranhão? A gente vai ou não vai atrás de Mássaro Roca? Calma, meu rapaz. Tudo tem seu tempo. Agora está ficando noite e daqui a pouco já vai estar escuro demais. É, Pedinho. De manhã cedo é melhor. Todas as minhas guerras e as minhas caçadas, eu gosto de começar com o sonho. É uma delícia ver as balas voando no céu por cima da cabeça da gente. O que é? Dá até para montar nelas. Como é que é? Dá até para montar nelas. Não contei não. Não. Não faz isso. Nós situávamos uma grande cidade. Era da maior importância saber o que se passava dentro dela. Só que era impossível passar pela gente com ela. Numa hora dessas é preciso decisões rápidas e muita valentia. Como passar por cima da cidade voando? E aquelas balas me deram uma ideia genial. O senhor montou na bala? Saí montado nela. Uma gostosura voar assim. Lá de cima eu queria tudo. Tudo o que eu queria ter. Mas a bala começou a tecer. E quando eu caísse no meio do inimigo, eles me fuzilassem ou enforcassem. Foi então que eu vi uma bala deles vindo no direção contrária. Montei no outro bala, eu voltei para o meu campo. Então, é salvo. Nossa! Isso é melhor que faz de conta, né? Isso aí é o que eu chamo de coragem. Hum, para mim isso se chama outra coisa. Como disse? Nada! Nada! O que é que você vai? O que você vai? Você vai me afara, tio Barnabé. Agora eu estou com muita pressa. É, calma? O que é que? Me ajuda a procurar a dona Bento e as crianças. Eu já estou procurando todo isso. Vai, vai! Olha! Troca umas bolas de viola que eu volto já. Obrigado, tio. Não! 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 Então, não. Não! 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 Ah! Não, não! Tá se escondendo, moço? Ó, tchau, tchau! Cuida ruim! Isso não é a hora de minha sujeira, tchau, tchau, tchau! Você tá com cara que apontou alguma! E se apontou agora, aguente! Me ajuda eu. Faz uma da sua aí que eu estou precisando. Uma das minhas? Qual? De sumir? Não posso não. Estou a fim de fazer aparecer. Você não viu Dona Denta não? Meu Deus do céu. Não está no ferreiro não? Já vi, não está não. Ir no ganheiro. Tomeja de não está, seu amor. Meu Deus do céu. Será que se matou esse pilantra, querido? Deixem-lhe, Zé Carneiro. Deixem-lhe. Aí, depois, já aparece. Oh, querido. E quando ele aparecer, aí eu vou fazer esse quineiro, querido. E agora, gente? Daqui a pouco já é de noite. De noite é que é bom, minha Ana Cássia. Bom, tinha assumido essas crianças aí nesses escuros? É que o chá se junta toda a sombração do bato e pergunta pra elas. Ai, proscrevo. Eu por mim não me afobaria. Onde é que está seu coração, seu Zé Bento? Neste momento, sofrer não ajuda. Vamos dar a cabeça. Vamos pensar. Quem foi que sumiu? É, é a senha, o Pedrinho, a Narizinho, a Emília, o Visconde e aquele burro falante. A não ser Dona Benta, os mesmos que estiveram em visita ao Mundo das Maravilhas, resolveram voltar até lá, desta vez levando a avó. O que é que o senhor sabe? Um passarinho me contou, Anastácia. E foi, diz que eu é que sou mentiroso. Bem, senhor Barão, eu acho que já é hora de eu ir para os meus aposentos. Onde é que ficam, por favor? Pô, eu vou acompanhá-la, senhor. Precisa não. Eu mesmo encontro. Fica aí com as crianças. Pô, eles só subiram as escadas da torre, depois da outra, depois da outra, depois da outra, e aí seca no quarto da torre. Bem diferente da Vendocítia. Vem cá, vem cá, Barão. Quando eu começo a sua batalha? Ah, esses soldadinhos, esses chumos, são tão legais. Parece até de verdade. Os mais bonitos são os cavalos. Oh, não são mais bonitos, como mais importantes. Eu tive um cavalo muito valioso, toque, corajoso e muito feloso. Oh, esteve comigo em muitas campanhas. Conta, Barão, conta. Já que insiste. Certo dia, repelimos um ataque dos párbaros perto das murralhas de Oksakow. Oksa o quê? Oksakow. Gosto muito. O principal intuito da nossa campanha era ressalhar a honra das armas russas, que fora de certo modo manchada e pum, no tempo do Oksakow. Na minha posição avançada, eu assisto do outro lado da cidade, uma coluna de inimigos, marchando em direção ao norte, quase coberta por uma grande nuvem de poeira. Resolvi enalvar pelo centro, no direção do inimigo, e depois ordenar-lhe as fileiras. Fique firme, que louco fortei a se bondar e a recuar para além da praça. O cavalo galopava toda brinda, uma pereza mesmo. Aí cheguei. Chegou, ué? Não sei. Só sei que eu estava no meio de uma praça, sendo soldado e sendo inimigo. Só eu e meu cavalo. E o cavalo começou a beber água, beber sem esparrar. E aí, o que foi que aconteceu? O cavalo estava cortado ao meio. A água entrava pela frente e saía pela metade dele. Quem foi que curtiu ele? Não sei. Uma palma, uma cerca, quem sabe a ponte levantita da cidade. E o senhor ficou sem cavalo? Oh, não. Eu voltei para o campo e encontrei a outra metade. Juntei uma parte na outra. E costurei com folhas de novo. E com o pontinho mesmo, só para se vendo. Até melhor. O senhor, como? Quando o sabor, a planta cresceu e deu até para formar um caralão chum com a folha dela. E aí, o senhor... E aí, o senhor? Onde é que eu estou? O que é isso? Estou sonhando, senhor? Mas, ai meu Deus do Céu, como é que tem uma palhada, senhor? Onde é que eu estou? Ah, deixa eu descansar um pouco que eu não aguento não. Essa foi demais. A salinha aqui veio mesmo a cair agora, viu? Será o desimpulsivo, senhor? Ah, não foi brincadeira não. Cuidado! Vem! 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 Quem está aí? Responde! Quem está aí? Pode pegar gente boa! Quem está aqui é de paz, viu vocês? Salam! Alá esteja convosco! Salam! Que alá esteja convosco! Está perdido, amigo? O que foi que lhe aconteceu, meu caro viajante? Precisa de ajuda! Por que ele não fecha a boca, Alquerim? Sei, meu nome! Mas deve ter virado pedra! Mas ele se assustou com o pássaro! É, mas ele falou com a gente! Coitadinho! Vamos levá-lo para lugar seguro! O adeus, seu coito preto! Ele não sabe de nada! Falou com a Cuca? Falei com a Cuca, com Curupira, com Caipora... E até lá na Cachoeira da Yara dá umas piadas! E ele não sabe de nada! E o reino daquele príncipe? Qual? Reino das águas claras? Isso eu não entendo, não! É, só se eu for falar com aquele sapo! Ah, mas não estão lá, não! Dona Benta não ia! Tá me parecendo que essa enrascada é outra, Marna Benta! Dessa aqueles arranjos! Isso não é coisa da assombração brasileira, não! Não é de outra! Então não existe! Esse mundo não é só essa máquina daqui, não! Vai ver que eles foram pra um canto tão longe, que nem a gente dá jeito! Se a gente não dá jeito, quem é que dá, então? Eu sei! Pode pedir pra aquele malagarte que é mentiroso igual a tu! Que eu vou! É! É, Caraca, tem que ir pra mim! Ai, que eu desfuzou! É porque eu desfuzou mesmo! Eu não posso ficar aqui esperando as coisas acontecerem não! Você pode ir muito e que eu não posso também, hein! Perlito, bem nois! Eu já vou, vó! Onde está que eu já vou? Você desfuzou? Vai mesmo, hein? Eu vou lá fora, se acontecer alguma coisa eu vou te praticar você! Eu não estou aqui não, Silvanabé, mas você já não sabe? Sei o quê? Os visoros contaram. Os visorinhos da Emília? É, e o Garnizá também foi atrás deles. Imagina para onde? Para onde? É, para lá, ué. Para lá onde, mulher? Não me bota o meu voz, Silvanabé. Eu sei que eles foram, mas eu não sei para onde. Eu não sei o nome. Mas precisa dizer para a moda de gente salvar eles. Sarvar? Então você acha mesmo que eles estão em perigo? Como é que eu posso achar se você não diz para onde eles foram? Eu só tinha encontrado por essa uma linda raposa azul. Ela é muito falhosa, sabe? Para não escurregar, porque eu falo a investigada por um prego. Quando se vem, o rapo da raposa ficou pregado no arco. Aí, tem um talho na testa do bicho, para ela poder sair da pele. E patina a raposa. Ela fugiu correndo, e deixou a pele perfeitinha pregada no arco. Eu sou de Tucano, sabe onde é Tucano? Arraial de Tucano, gente. Minha auxiliar. Ah, desculpe, senhor, mas nós não conhecemos, não. É. Não deve de saber, Zebrão. O cânio é um lugar assim, muito, muito. É, como direi. É um lugar de... É um lugar muito enganador. Está me entendendo? Ah, por favor, explique-se melhor. Seguinte. É um lugar onde tem sempre gente que queremos fazer os outros de trouxa. Um lugar de gente mentirosa. Perdão, senhor. Mas nós não gostamos de gente mentirosa. Nem eu. Nem eu. Gente que engana os outros. Nós costumamos abandonar as leões de Beberto. Ou coisa muito pior. Sabe o que vocês são certos? É a lei do Chris Arnold. É. Meizinha boa essa aí, viu? É uma lei boa. Porque eu também, se é certo, gente que está sempre fazendo os outros de trouxa. Ah, então não se preocupe. Em nossa companhia, o amigo vai encontrar muitas alegrias para sua alma. É. Muita paz de espírito, muita sinceridade. E muitos perigos também. Senhora, me volta. Me volta, não. Ô, seu roteiro. Boa sorte. Mas a senhora acha que uma coisa dessa pode se satisfaz, hein, senhora Tata? Olha, eu não acho nem desse achar. O que eu estou querendo agora é fechar a casa para morrer do rito. Ah, para aí, para aí, senhora Tata. Nós temos que achar um jeito de encontrar uma legada. Ah, para dar uma lição nele. E ele também levou dez contos da senhora. Eu não estou sabendo disso, não. Ele levou, foi assim o Zé Canelo. E se você foi embriado, o problema é seu que ficou me debendo. Ô, mãe, eu disse, o chapéu era mágico, né? É, e rodando o chapéu, assim, ó. Nocti, 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 nocti. Não precisava pagar, né? Ah, e vocês fizeram logo passar a perna no suco, né? Olha, quer saber de uma coisa? Vai, eu sei zumbi que eu quero te achar. Márcia, Márcia, senhora Tata, o que é que eu faço que me achar o mágico? O que é que faz? É, deixa eu me ajudar a trazer a tombada de bota, hein? O que está esperando? Você não vai para a mata, é? Estou aqui pensando numa coisa. Ah, então você vai pensando o que eu quero, Drugu? Estou pensando num tamanho de coisa que tem nesse mundo para a gente saber. Quanto mais a gente pensa que sabe, mais coisa falta para saber. O que faz, você conhece amanhã. A gente pensa que é mais sabido do que os outros, mas eu vou ter mais sabido do que a gente. Para de resmungar a coisa ruim, eu estou com sono. Esse lugar que vocês viram foi, como é que é? E eu é que sei. Será que tem cuca? Ah, não, só cuca só tem nessas matas, lá tem outra coisa. É, você sabe que tem outra coisa. Deve ser o quê? Coisa grande. Grande como? Ah, maior que isso daqui. Milho de 10 metros. É, ar face do tamanho de uma casa. Isso não viga do tamanho de uma aula. Ora, seu mentiroso, já está começando a inventar. Eu vi, claro que eu vi. Pois, eu até falei com o burro. Alô? Falei. E como você não soltou ele? Não deu tempo. O Viscolho acordou, gritou para o socorro, o pássaro assustou e saiu voando. Pegou, não? Pegou. Pegou? É, tanto pegou que eu estou até agora pendurado no bico dele. Olha lá, olha lá. Pegou. Olha lá. É, é, é. Não deixam esses truques para cima de mim, não deixam não, hein? Agora o que a gente tem que fazer é um jeito de voltar lá para o castelo do Barão. Calma. Muita calma. Calma, calma. Calma por quê? Eu estou sondando o terreno. Que terreno, meu irmão? Tinho aí. O que é que tem que ser príncipe? O que tem que ser príncipe? Já viu príncipe pobre? Não, já. O príncipe chamado rei do reino das águas claras. A única coisa que ele tem é uma coleção de corfinhas. É, mas esse aqui tem ouro. Malas, ceia. Você acha que eles vão dar o ouro para você? Pinto, pinto. Quem sabe eles não querem comprar alguma coisa? Ah, mas comprar o quê? Eu já te falei do meu chapéu mágico? Tem cara de peça. Parece mais uma egípcia. Mas fala demais. As mulheres espertas costumam ser mais altas e essa é muito pequenininha. Mas é valente e briguenta como uma testa. É, deve ser de uma outra terra, de um país que não conhecemos. E o outro viajante também. E por que nós não perguntamos a eles? Perguntar, o carnet. E aonde fica a nossa hospitalidade, ah? E aparecer que estamos desconfiados. É, e se forem mentirosos? Se forem mentirosos, não se sabe. O nosso príncipe é rigoroso com quem mente. Estou mesmo. Alguém aqui contrariou as leis de Alá? Salá, Pinti, Arneves, seja bem-vindo. Salá, Pinti, Arneves, seja bem-vindo. Alá, Pinti, Arneves, seja bem-vindo. Alá, Pinti, Arneves, seja bem-vindo. De quem vocês estavam falando? É, é, dois viajantes, meu amado ministro. É, dois periguinhos que tomamos a liberdade de hospedar em vossa terra. Hum, muito bem, e quem são eles? Ou uma princesa da terra. É, egípcia. E talvez nem seja a princesa. Talvez não. Depois veremos. E o outro? Um comissante. O mercador que teve o caminho de sua terra. Hum, muito bem. Quero conhecê-los amanhã. Deixem que ele descanse. Hoje eu vou dormir em outra tenda. Bom mesmo, mas sempre fica furioso quando descobre gente mentirosa. Barão. Barão, que é barão? Acorda, barão. Uh, uh, uh. Acorda, barão. Como é que é? Você não disse que um soldado acorda cedo? Falei, um bom soldado nem dorme. Edu, como é que você estava dormindo? Eu dormindo? Eu estava meditando sobre a melhor técnica a utilizar na carta ao pássaro. Dormindo. Caçaram no caçal. O que importa é cortar a corda e soltar o burro. E a amiga, a amiga voltou para casa? Bom dia, senhor barão. Bom dia, senhor vovó. A amiga ficou lá fora. Quanto problema, hein, senhor barão? Que amolações viemos trazer para o senhor? Oh, eu já tive muito pior, minha senhora. Muito pior, hein? Olha aqui a espingarda, barão. Agora a gente vai atrás do pássaro vovó. No caminho a gente procura ir. Calma, pedido. O senhor barão ainda nem tomou caçal. Um bom soldado nem come, vovó. Isso eu te escorpo. Eu estou até agora, tem água da boca, lembrando das colisinhas do seu fofó. Volteza, a sereníssima, sapientíssima, soberaníssima, calipa dos vintos aves. Príncipe Ahamed, é o Sarreal Al-Hamed. Como é que é? Salam Alekh. Que beleza do príncipe. Não só beleza como inteligência. E como sabe que sou inteligente, honesto, mercador. Tá na cara. Mal o senhor olhou pra mim. Já foi dizendo que eu sou honesto. Sou uma pessoa inteligente e pesta nisso. O amigo parece ser na língua a vivacidade de cruz de águia. Pode falar de respeito e acerta. Pelo modo como falam, parecem de um egito. É, parecem mais da peste. Egito, que peste, é o quê? Nós viemos do sítio do cica-pau amarelo da casa da dona Benta. Ora, ora, por quem sois, minha querida e estimada amiga? Então, o príncipe aí falando, que você veio da Térsia e você lhe dizendo, hein? Ué, mas seu... Como é? Veio ou não veio? Quem são vocês? Por acaso, alguém aqui está querendo mentir? O que? Está dev你在, Lulaçaia. O que é pra carasso que a gente faz? É pra rolar tudo o pássaro. E onde é que ele está? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Enquanto a gente não sabe, melhor parar para comer. Comer? Comer uma hora aberta? Não podemos fazer de pé da sua foia como tinha até lá. Tem mais salinha. Eu acho que acabou, Sr. Varão. Mas se o senhor quiser, entregar aquilo de ponto engoiabada e um bocadinho de queixo... Queixo? Eu adoro queixo! Acontei a minha aventura da Hina do Queixo? Não. Éramos três num barco. Navegávamos sem bússolas, não sabíamos o rumo. Quando, de repente, o mar desperte se tornou branco. Estávamos chegando a uma ilha exquisita, toda cercada de leite. Leite? Aquela ilha desconhecida era toda feita de queixo. Seus habitantes não tinham problemas para comer. É... Com todo aquele queixo de barco dos pés deles, comiam ali mesmo. Era só abaixar, pegar um pedaço e comer. Era assim que eles se sustentavam. Só com isso? Não. Os rios eram feitos secinhos. E havia também umas árvores desquitetas, parecidas com cogumelos, que davam pães já cocidos prontos para comer. Muito simpático. Os habitantes daquela ilha tinham três pernas, um braço. Ah, e também um cifre no meio do testa. Peraí, barão. Peraí. Até a ilha feita de queijo eu ainda vou. Mas essa história de três pernas e um cifre na testa... Olha o bárbaro roca! Barão! Arma, você se engarga, barão! Olha ali! É uma princesa que está aí, meu princípio. Não quer dizer porque está encabulada. Mas quem olha para ela, diz logo. Princesa legítima! Princesa amada. Ai, 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 ai. Eu não estou gostando nada disso, hein? Eu deixei vocês dormindo em minha tenda. Ospedei vocês. Ninguém se preocupou em saber logo quem vocês eram. Mas mentira é coisa que eu não tolero. E quem é que está mentindo? Quem, quem? Como é que é, menina? Desembolsa aí. É. Aquele negócio de casar com nobre. Aquele tal de rabicó. Ah! Já sei. Mas não é bem princesa, não. É marquês, a marquês é do rabicó. Pois então, pelo mesmo. Ei, para quem tem marquêsia, pouco falta para princesia. É ou não é, meu princípio? Fala aí, fala aí. Em cada país, os títulos podem variar. Os títulos podem ser diferentes, mas... Mas um nobre sempre é um nobre. Está vendo? Está vendo? Quem mentiu? Quem mentiu? Quem? Meu amigo Simbado Maruso, por exemplo, não chega a ser um príncipe, mas é um cabalheiro do maior respeito. Ah, Simbado. Eu conheço sim, eu sei quem é. Não é o tal do Pássaro Roca? Não! Simbado Maruso. E agora que eu estou entendendo, nós estamos mesmo nas mil e uma noite? Olha só, avó, as pingaras dele é daquelas antigas, ó. Nem que nem aquela do coronel Tadorico, não. É as pingaras de pederneira. Tem uma pedra, que é a pedra de esteiro, bem ali junto do bovino. O gatilho dá na pedra e atira uma faísca. A faísca encendei a pobra. Uma vez eu perdi a pederneira, bem no meio de uma caçada. Justamente na hora em que a passamos um ferrado. Pensam que eu me atrapalhei? Não. Não? Que espontaria. Dei um formidável soco bem no centro do meu olho. Saiu uma faísca ainda melhor que a da pederneira. E mostrei o bicho. O pássaro está baixando. Atira nele, barão. É certo, menina. O capreço ainda não está sempre se diz, hein? Se eu cortar o capreço agora, não posso. Eu tenho que esperar que o pássaro sobrevoa o mar lá em parte. O que é? Tem o mar ali embaixo. Agora que eu não sei. É o oceano de Simba, o Maruso. Se eu cortar o capreço agora, o bolo cai na terra e placa. Desborracha. Com o ar. Com o ar. Com o ar. Com seiscentos milhões de tabucos. Comiu meu pederneira de novo. Onde é sarra? Faça o olho, barão. Hein? Você não lembra do que o senhor contou, não? Que matou um viável tirando o fogo dos olhos? Ah, é. Não tem pederneira, só com o olho. O teatro é prazer. Mas a pontaria tem que ser muito a panfeita. Ai, a mãe do céu não é o olho. O que eu quis falar? Pedrinho, é você quem vai dar o soco. Eu? Eu tenho que segurar a arma por tudo, não. Você vem e dá o soco. Agora, vem Pedrinho, não tem a dor, tem o soco. Pedrinho, Pedrinho, que pior, né? Fala, Pedrinho, que ouve? É ele, ele de frente, ele de novo. Ou o pássaro morre. O pássaro morre. Agora, Pedrinho. Deu certo, deu certo. Cortaram? Cortaram o cabreço? Aposto que foi um tiro do barão? Mas que puta é isso? Faltou bem no meio. O burro está o soco. Está caindo. O que? Está caindo no mar. O que foi que caiu da pata dele? O burro falam, senhora. O burro e os escondes, amigos meus. Estavam sendo levados a contra gosto. Vão cair no mar? Alcarnem, Alcarnem. Vou avisar o Simba e o Maruso para apanhá-los. Simba? O Maruso? Ah, o senhor também vou. Não, senhora, a senhora fica. Eu quero saber direitinho essa história de princesa. Eu fiquei sabendo pelo Sr. Barnabé e eu fiquei muito preocupada. Esse véio fala demais. Não é para espalhar para todo mundo, não. Ah, eu sou todo mundo, é. Eu sou muito amiga de vocês. Ah, eu sei, minha filha. Eu não posso fazer alguma coisa, não. Fazer o quê? Ninguém sabe de onde que passa a tambadinha. Os tesouros falaram que eu sou uma... Uma tarde terra das maravinhas. Mas quem é que sabe ir lá buscar ele? Ué, se eles descobriram um jeito, quem sabe eu não descubro também. que eu sou um lugar. Ah, um dia você sabe o que assistiu. Ah, um dia... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas ele sabe nadar? Depende. Uma vez no Mar de Mármara, perto da cidade de Constantinopla... Ah, pera aí, né, Barão? Que senhora te contasse, senhora? Querem ver que o burro escapa das garras do pássaro roca pra morrer a soldado. Vamos salvá-lo, Pedrinho. Seria um crime deixar morrer um burro. Fala! Sim, eu vou também. Não, você não. Esse mar é muito perigoso. Pode deixar que eu vou sozinho. Ai, que tu quer, Barão? Espere aí! O que é aquele? Saí das fábulas? E onde é que fica isso? Na terra das maravilhas. Aonde ele estoura o companhia. Não lembra, não? Eu me lembro do livro da carocinha. Não é lá, não? Livro da carocinha? É outra coisa! E é que tem que falar a palavra do fim. Palavra do fim? Simbá! Marujo! É você mesmo? Você me conhece? Ah, vovô me conta essas histórias. Vocês não foram nessas férias, não. Foram nas outras. É muito legal. É, de fato, as aventuras são muito comentadas. Mas eu acho que o melhor agora é salvar o seu cavalo, não é? É, não. Não é cavalo, não. É um burro. É um bom falante. Você lhe espera aqui enquanto eu me arrumo. Não precisa se preocupar. Eu vou sozinho. Pode deixar. Eu conheço bem esse mago. Deixa ele, Barão. Simbá é o melhor navegador do mundo. Não estou gostando nada dessa confusão. Insisto mais uma vez. Falem a verdade. Mas eu estou falando. Eu sou Emília. Lá do Cicapau Amarelo. E onde fica esse lugar? É no lugar que tem até Turco ali. Turco tem sim, Emília. Eu não disse? E você é princesa? Princesa não. Sou Marquesa. Grande. Como eu falei, não tem mentira nenhuma. Aí tá bem. Eu defesso mentiras. E você é mesmo um comerciante? Não sei. Eu? Não. Quer dizer. Não sou. Mas vem por outra. Eu faço os meus negócios. É, ele faz sim. Mas só que não é bem negócio, né? Aposta. Aposta? Aposto que até agora ele nem se confiou que eu sou uma boneca de pano. Bom. Boneca de que? Boneca de pano. Eu sou uma boneca de pano. Guardas! Guardas! Prendam essa mentirosa. Não.